Até que enfim, o Gaspar tava precisando de uma empregada mesmo. Ah, poupem-me das suas ironias, tá Marisa? Eu tô aqui, mas é por causa das crianças. Ah, não me diga. Eu podia jurar que era por causa do Gaspar. Marisa, meu amor, que surpresa agradável. Que beleza, hein? Blé. Eu vim aqui só pra te comunicar que o Alex me pediu um casamento. E eu aceitei. A gente vai se casar logo e eu quero meu filho comigo. John Lennon precisa de um lar. E vai ter agora. Já. Eu não quero esse mundo em preto e branco Que eu não posso explicar É, eu não quero Que a vida venha pronta e ensaiada Pra agradar Não sei como eu te falar Mas deixo meu regalo Se por onde você possa passar É, nos muros da cidade Pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas sei de onde vou E o pau do céu não bateu em Paris Eu só quero Eu só quero ser feliz Eu só quero Quero ser feliz Vocês vão casar, Marisa Mas não pode Você é minha mulher Gaspar Eu vou casar com o Alex Quer você queira Quer você não queira E vou levar meu filho comigo Marisa, isso é um plano diabólico Vocês querem me enlouquecer Isso é uma conspiração Só pode ser Não fica assim Que calma, calma o que Como é que eu vou ter calma Já não chega o desgraçado do Alex Do Alex querer levar minha mulher E ainda quer levar meu filho também E as lojas E as lojas também Que mais ele quer esse desgraçado Minhas calças Minhas cuecas Eu vou acabar com a raça desse desgraçado E é já, vai ver só Já acabou Por que? O Alex teve um infarte Um infarte? É, depois a instituição se esgar Infarte, você ouviu aquela tia sinaná? O meu irmão Alex teve um infarte Eu não quero o meu filho Crescendo do teu lado Porque eu não quero que ele fique igual a você Marisa, em que hospital o Alex está? Ele não está no hospital Eu estou cuidando dele em casa Ah, então não foi tão grave assim Garota, a conversa não chegou na cozinha, tá bom? Vai, vai lavar sua roupinha, vai? Eu vou levar o Lenon comigo E você não vai me impedir Lenon! Mamãe vem te buscar Lenon! Caspar, cadê o Lenon? Caspar, não adianta me esconder o garoto Eu vou levar o Lenon comigo Nem que eu tenha que ir na justiça Eu vou ficar esperando Pensa bem Quanto mais a gente brigar Pior vai ser pra ele Mas ele nunca mais procurou ela? Que eu saiba, não Alô, alô, rapaziada Saindo um super suco com anabolizante No capricho Falou, tchau Essa receita aí eu aprendi em Los Angeles Com uma gata alucinante Melanie Aí eu resolvi batizar o suco de Blood Melanie É E aí, pode dizer Podem abrir seus corações Matou Matou? Maravilhoso Tô, tô incomodando Tô, tô Ó, qualquer coisa eu tô aí É só chamar Saldanha Entrega até domicílio Deve ser Obrigada Mas ele não procurou ela? Não ligou? Não escreveu nunca? Nada? Eu não sei Eu não tenho certeza Ela era uma pessoa muito porfechada Não deve ter procurado, não É a cara dele Como? Você desculpa Mas eu acho o Alex uma pessoa tão negativa É, eu também acho Mas ele é meu pai Eu passei a vida inteira procurando ele Até agora O que que foi? Sabe, às vezes eu sinto uma falta enorme da minha mãe Aí eu lembro que ela morreu Eu não soube cuidar dela direito E agora é tarde demais Não é não Agora você tem que cuidar de mim Eu? Quem sou eu pra fazer isso? Eu mal posso cuidar de mim Quer dizer que você não se importa comigo? Que decepção Meu pai já é dono de você Quer dizer O Alex Meu patrão Só isso? Eu não sei, não Não entendi Sabe o que que eu acho? Que ele sente muito ciúme de você É, você que tá morrendo de ciúme Que vergonha, Lucas Ciúme do teu próprio pai É isso aí Pode parecer besteira Mas eu sinto mesmo E daí? Imagina Que coroa Vem morta Você não vai Você não vai Eu não vou deixar É meu irmão, Naná Entende? Teve um infarte por minha culpa aí Culpa? Que culpa? Você não vê que isso é chantagem, Gaspar? Isso é chantagem emocional Não interessa, Naná Eu tenho que ver ele Eu tenho que ir Ah, Gaspar Não tá esquecendo nada, não? Por que você não pega o leão E embrulha em papel de presente E dá de uma vez Pra aquela infeliz? E onde é que você escondeu, seu irmão? Meu lindo Oh, meu lindo Você tá aí Vem, Mananá Vem Naná Eu não quero morar com o tio Alex Mas eu não vou deixar você morar com o tio Alex Eu não vou deixar Nem aquela zebra do teu pai a moleza Eu não vou deixar Eu quero meu pai e minha mãe juntos Eu quero morar com os dois Ah, Naná E com você também Ih, acho que vamos ter problema Bota problema nisso Tudo bem? Oi Oi Tudo bom, Margo e Clara? Tudo bom? Tudo bem Oi, Janinha Tudo isso? É, tá aqui Pode olhar Olha, os custos têm aumentado mensalmente 30% Ah, vou ter que reduzir pessoal Oi Oi, Alex Oi, Marisa Jair, volta, como é que foi lá? Depois eu conto A Gloria está no telefone Desculpe, vou mudar, mas é urgente Deixa o que eu tenho Alô, Gloria? É o Jackson O que é que está acontecendo? Ai, meu Deus Espera um instante Alex Alex A Carla e o Raul estão lá na loja Pô, mas você já comunicou a eles que eles estão despedidos, não? Olha, Alex Eu esqueci completamente Mas eu vou lá agora mesmo Alô, Gloria Não, deixa, deixa Me dá aqui Eu mesmo faço isso Tá bom Alô Gloria Chama a Carla Carla, o Alex quer falar com você Tá, obrigada Oi, patrão, tudo bem? Acabei de chegar às lojas de mel Mas que ótimo Eu espero que vocês tenham se divertido bastante E você está despedida Como é que é? D-E-S-P-E-D-I-D-A Na rua Fora da minha loja Não, peraí, Alex Olha, você não pode fazer isso Posso, sim Agora, por favor, você me passa o Raul? Claro que não Raul Fala Não, aquele safado me despediu Deixa eu falar com ele Alô, Alex É O que que está acontecendo? Olha, Raul Eu ia despedir você Mas eu resolvi pensar melhor Porque não é fácil encontrar um fotógrafo tão bom, não Vem cair a Carla Eu não preciso mais dela Me encontra numa festa que vai ter nos cheios, tá? Ele te despediu também? Não, não Nem vai despedir você Fica frio que eu vou falar com ele Olha, Carla Eu acho melhor descontar logo Tá logo O Alex contratou uma nova top model Quem é? Eu conheço A Duda Ele trouxe da Bahia Ah, tá vendo? Aquela menina que desfilou no meu lugar Eu devia ter desconfiado, Raul Fica calma, Carla Que eu vou falar com ele A gente sempre se deu bem Fica calma Não, e agora? O que que eu vou fazer? Calma, Carla Ele sempre volta atrás Você sabe disso Claro Deixa comigo que eu resolvo isso Ele botou outra no meu lugar E eu não vou ficar rastejando pro Alex, Raul É isso que ele quer? Que eu me humilhe mesmo? Peraí, Carla Deixa de ser criança Eu vou falar com ela Tudo bem Você foi muito duro com a Carla, Alex Não se despede de uma pessoa assim Não quero discutir, Jack Não quero discutir E por que que você mudou de ideia quanto ao Raul? Foi prazer dar o casamento deles, né? Olha, isso tudo é fato consumado, tá? Amanhã começa o nosso trabalho de lançamento da nova top model, da Duda Olha aqui Convoca a Gloria e o Marvin pra essa festa Você e a Lia, se quiserem vir, são convidados Não, obrigado, Alex Eu acho que a Lia não vai querer ir Então você, por favor, reserva uma mesa com quatro lugares E a Duda, eu, Marvin e a Gloria Uma mesa também pro Raul com a mulher dele Tá certo Eu vou cuidar disso agora mesmo Com licença Obrigado Ai, vem cuidar do seu doentinho Vem, vem Você não vai me levar Vamos Na festa? Eu pensei que eu fosse com você Marisa Eu preciso estar lá com a Duda É preciso que saia nas colunas todas que nós estamos namorando Não tô gostando disso, não Não duvido nada que ela emagrece Que ela queira te namorar Eu sou todo seu Você não acredita Doutor Alex Aquele seu irmão, Stein Simone, você pirou Como é que você deixa o Gaspar entrar, Simone? Eu não deixei entrar Ele me empurrou com porta e tudo É o típico dele Fica, Alex Fica Eu vou conversar com o Gaspar Eu não quero que o Gaspar te aborreça de novo, meu amor Não, não, eu vou É melhor eu ir Deixa eu ir falar com ele Que eu me entendo melhor com o Gaspar E depois eu não se aborreço Eu vou falar com o Gaspar Eu não quero que ele saiba que eu tô riado Não, mas eu vou Não, mas não O que é que você veio fazer aqui, Gaspar? Vou tentar matar o Alex de novo? Não, Marisa Vim saber como ele tá Só isso Ele tá ótimo E não precisa de você Para criar mais problemas Uhul Ridinhos Surprase Morgalha chegou Vamos lá, dona Morgana Mamãe Eu adoro Vamos lá Que lindo Padra familiar Alex, meu querido Eu vim aqui tirar satisfações com você Que coisa mais ridícula Que papelão que você fez Ir lá, cobrar aquelas continhas irrisórias Na frente de um gentleman como o Brady Donagio Francamente Mamãe, por favor Bora Ana Morgana Alex quase teve um infarte Infarte o que, menina? Ah, meu Deus Alex sempre teve desses fricotes Sempre teve xiliques Desde bebê Isso aqui é forte como um diabo, como um toro Tem uma saúde de ferro Acontece que eu não vou deixar que a senhora Nem o Gaspar aborreçam o Alex Portanto Por favor, saiam Pois agora nós vamos ficar Espera aí Espera aí Escuta aqui, menina Você agora mudou de time, é? Se não me falha a memória Gaspar Ela não é sua mulher? Claro que é, mamãe Não sou A Marisa vai casar comigo, mamãe E você vai deixar? Claro que não, mamãe Ela vai ficar comigo Nunca, só se pôr por cima do meu cadáver, Alex Não é dramático, não Aparece o negócio aqui Olha aqui, Maria Olha só, Maria Maria Espera aí, silêncio Silêncio Eu não sei Eu não sei como é que eu aguento vocês dois Desde a infância Vocês brigavam Por causa dos brinquedos Da bicicleta Dos livros Dos amigos Por tudo E eu dizia pra mim mesma Morgana Paciência São crianças É uma fase Eles vão crescer Vão ficar adultos Ai, adultos Mas não ficaram adultos Coisa nenhuma Nunca Continuaram brigando Só que agora por mulher Ô, mamãe Mas a mulher é minha Mas antes ela não era top model do seu irmão Você não sabe da mania do Alex Com as top modeles dele Não sabe que é uma tara Que é uma verdadeira doença É, mamãe Também não admito Que que Cale-se Eu estou falando, né Você sempre foi invejoso, sabia? Você é muito invejoso Demais Você pode ser inteligente Brilhante O gênio do marketing O diabo Mas é invejoso Ô, amor É isso aí, amor Calma a boca você também Quem mandou você se envolver com essa aí? Não sabia que o caráter dela é zero? Ô, Morgana Pelo amor de Deus Desculpe Desculpe a franqueza Mas eu Eu sempre pensei assim Eu sempre achei isso E cá pra nós Eu estava certa Não estava Sra. Morgana Eu amo o Alex É mentira, mamãe Isso é ridículo, mamãe É ridículo Aqui todo mundo é adulto Puxa vida A Marisa vai resolver com quem Que ela quer ficar Comigo Mas não vai ficar mesmo Calma você Por que que não goza? Vai ter outro ataquezinho Vai ter outro xilique Ô, Gasparei Eu cansei, sabia? Eu não aguento mais Você vivendo a minha sombra Chega Eu vou acabar com você Vou tirar tudo de você Vou tirar carro Vou tirar jipe Vou tirar tudo Ah, pode tirar Tira o que você quiser Mas a Marisa Fica comigo Ai Ai, miserável Não deixa ele te aborrecer Ele não, tá? Vamos lá pra dentro Vamos nós dois Dá licença Mas eu vou acabar com você Gasparei Acabar com você Ainda vai me pedir arrego E você também, Marisa Tá vindo só como é que eles fazem comigo, mamãe? Você tá vindo só como é que eles fazem? Homens Senhor Eu pedi tanto duas filhas Ah, mãe O que que houve? Por quê? Não vai fazer nenhuma recomendação pra eu pintar cedo Vestir um agasalho Tomar cuidado Não Acho que seu pai tem razão Eu ando mimando e você demais Beleza Isso é bom sinal Quer dizer que vocês estão se entendendo de novo Quem sabe agora vocês estão bem, né? Quem sabe? Tchau, mãe Te adoro Ai, Lucas Você me deixa sem ar Vem cá Eu vou ter que esperar dois dias pra te ver de novo Você pensa que é mole, meu? Não se preocupa, não A gente tem a vida inteira pra frente Se eu não aguentar, eu vou te ver, então Na mar Faz isso, faz Por favor Não Não faço, não Eu não quero atrapalhar a sua meteórica carreira Mas para com isso, tá? As coisas vão melhorar O Alex tá numa boa Quer parar? Para de falar desse cara, tá? Eu vou falar dele Não nos poucos momentos que nos restam Ai, Lucas Eu acho você tão poético Me beija Vem me fazer feliz É agora, dona Cleide É Que segredinhos você andou trocando com a Duda E onde é que ela se meteu? Ah, se me desculpe, mas isso aí eu não posso falar, não Mas por quê? Eu sou a mãe dela Não posso porque eu não sei Ainda mais agora eu tô apressada e que eu tenho que sair pra minha folga Que absurdo, hein? Que absurdo Essas empregadas hoje em dia perderam o respeito É As patroas também, minha cara Nossa Cida 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 Tá tão feliz Eu, hein, Duda Cida, amor pode dar certo É só tentar, sua boa Parece até que vi o passarinho verde E vi Vi o passarinho verde do amor Tchau Eu se fosse você tomava cuidado com esse passarinho Pelas ruas da cidade Pessoas andam no vai e vem Não vem cair a tarde Com seus passos Como reféns De uma vida sem saída De uma vida sem saída De uma vida sem saída Cida? Cida? O que foi comigo, menina? Que que é? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Um caminhão? Um caminhão me seguindo. O que foi? Um caminhão me seguindo. Um caminhão me seguindo. E aí? Fala. Um caminhão me seguindo. Deve ser... Um caminhão me seguindo. Deve ser um tarado. Atrás de mim. Ah, e aí? Você correu e ele acelerou. Não é isso? Como é que a senhora sabe? Chame isso de intuição feminina. Freud explica. Sabiá, eu já te disse pra você não aparecer aqui. Qual é, excelência? Tu tá sabendo que eu tô precisando levar um lero legal com você. Mas eu não vou. Baby! Que manda, Xavier! Madame? Por que, querida? Que prazer enorme vê-la. Você ilumina sempre minha alma quando chega. Oh, Baby, você sente com seus galanteios. Deixa eu representar-lhe. Gaspar. Conhece Baby Donadio. Milionário da Austrália. Tudo certo, amizade. Tudo certo, tudo certo. Dá um beijinho às crianças. Diga-lhe que a tia Morgana depois vai levar uns presentinhos pra elas. Tia Morgana? Titia. Titia, você não conhece a titia. Titia! Tchau, amor, tchau. Titia! Tia Morgana? Tchau. Morgana. Sim? Se mal lhe pergunto, quem é este cidadão? Quem? O Gaspar? Por que? Você ficou com ciúme? Quer saber da verdade? Fiquei. Que bom! Eu vou lhe contar. Ainda que não pareça, porque não parece. Mas o Gaspar é meu filho. Não, não acredito. Nem esse, nem o outro tem idade pra ser seus filhos. Você não tem idade pra isso. É que, sabe, eu era muito bebê quando eles nasceram. Ah, meu Deus do céu, baby, você é sempre galanteador. Não, eu não sou galanteador. Só faço justiça. Tá bem, graças a Deus. Não, eu não sou galanteador. Não, eu não sou galanteador. Eu vou pegar um táxi, eu te deixo em casa. Não, não, eu não vou ficar grilado. Eu já tô melhor. Mas tá doendo muito ainda? Tá, eu não tenho de cabeça chata aqui, mas daqui a pouco passo. Não é melhor tomar um remédio? Não, não precisa. Então vamos numa farmácia. Não, não. É melhor. Passou. A senhora me curou, doutor. E aí, meu? Olha, Lucas. Cadê? Cadê as pessoas? Cadê a galera? Saiu todo mundo. Eu até anotei aqui pra não esquecer de te falar. Bom. O Elvis foi com a Tininha na final do campeonato de Karatê. Romântico, pá, Caí. Pô, bebeu. A Jane e a Olivia foram no shopping com o Júnior e com o Arthur. Só pensa em namorar essas gatas de hoje. Impressionante. E o Ringo saiu pra dar uma paquerada por aí. Ringo, já sei. Deve ter que comprar revista de mulher pelada, sacana. Só falta você me dizer agora que dentro daquele quarto, naquela cama, John Lennon está com uma tremenda de uma gata aí. Como é que você sabe? Qual é, compadre? Vem cá. Chega mais. Quero crer para ver. Não, meleca. Aí, vou dizer uma besteira. Não repara não, Lu. Fala aí. Parece um troço meio absurdo, meio idiável, mas... Sei lá, eu estive pensando, bro. Olha aí, ó. De repente, achei que a Naná era a mulher ideal pra mim. Não. Ó, vê só aí. Primeiro lugar, ela adora meus filhos, Luca. Segundo lugar, é limpa e arrumada. Toda cheirosinha, perfumadinha. Terceiro, é uma pessoa honesta. Coisa rara nos dias de hoje. E quarto, é trabalhadora, esforçada e dedicada aí. Ó, então o que que você tá esperando, meu? Eu tô achando que ela é a mulher ideal mesmo pra você. Eu tô sabendo, Luca, mas sei lá, falta aquele algo mais, saca aí. Sei lá, falta aquela coisa... Sabe aquela química, aquela vontade de ficar grudado com uma gata mesmo, rolando, se atrasou? Ei, eu só sei, meu. Eu queria ficar grudado com a Duda. Hoje a gente ficou a tarde inteira junto. Pô, tava demorando, até que enfim, hein. Meu, eu tô astralado. Ó. Sabe quando pinta aquela gata ideal? Aquela que você passou a vida inteira esperando? Aí ela vem no meio daquela multidão e... Foca, justo você. Meu, eu ganhei na loteria. Me dei bem no Rio de Janeiro. Falou, meu, hein, meu. Que beleza. Férias no Rio de Janeiro. É isso que você quer? É, eu não tô pedindo nada. Quer dar o dinheiro aí, a grana dá. Se não quer, não dá. Eu boto no meu bolso. Já botei muito aí nessa minha profissão. Você tem certeza que o Lucas está no Rio de Janeiro? Não. O Lucas não. Mas o grilo eu tenho certeza que tá. Eu vou seguir ele até nos cornos do diabo, é? Pra achar o Lucas. Você devia ter prendido o grilo. Baseado no quê? Hã? E depois se eu prendo o grilo, como é que eu chego no Lucas? Ô, Ataíde, ô! Será que não dá pra entender? Eu vou arrumar uma verba pra você viajar. É. Mas é uma verba, é? Não é uma verbinha assim, não. É uma verbona. Aí eu vou pro Rio de Janeiro. É. Eu já acordei no Rio Jornal, my brother. Eu te liguei pra dizer nada. Já é verão e a cidade perde, my brother. Andar no Rio com sol na cara. Eu vou pro Rio de Janeiro. Eu vou pro Rio de Janeiro. Se eu fosse você, eu ia. Mas perdeu o melhor da festa. Não. Nem pensar. Eu detesto esse tipo de lugar. Não faz o meu gênero. Não tem nada a ver comigo. É, mas tem a ver com a Duda, né? Ou não tem? Tem. E depois vai tá cheio de gavião lá em cima dela. Vai. Gaspar, você não acha que o Lucas tinha aqui nessa festa do hipocota? A Duda não ia adorar? Isso aí. Claro que vai. Vai, não vai, Lucas? Meu, com que roupa que eu vou? Eu não tenho nem roupa. Mas eu sei onde descolar um bom figurino pra você. Tá limpeza, ó. Pronto. Falei pro Damião que a gente vinha pegar umas roupas. É verdade, né? Meu, não tô gostando nada disso. Se o Alex descobrir, ele vai ficar uma arara, hein? Alê, Lucas, tá se esquecendo que eu também sou dono dessa bodega aí, brother? Vamos nessa. Uou, cadê é que o pai? Perfeito, Duda. Você tá linda, Duda. Não, tá uma deusa. Linda, 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 linda. Ela tá demais, minha filha. Você tá lindíssima. Eu sabia que tudo ia dar certo. Inscenso. É, nada mal. Vamos, Duda, que o Alex talou pode ver. Tá linda, Duda. Por favor. O Alex tá impaciente. Eila. Você tá? Eu acertei mais uma vida, eu sou um gênio. Eu tô bem mesmo? Não, agora... Aqui, ó. Chocante aí, aí de baile, esse aqui, aí. Expertíssimo esse tecido aí. Então? Não gostei, não. Muito careta. Pô, mas tu é cheio de onda mesmo, né, compadre? Mas se quer saber, tá coberto de razão. Tem que ser exigente mesmo. Ai, mas agora eu desanimei. Ué, isso aqui é a melhor coisa que a gente tem na loja. Deixa comigo que eu vou dar um jeito. Tem que ser feliz. Cê quer ser feliz. Uh, 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 uh. Música Que tal? Ah, fechou, fechou, até o máximo Pô, cara, chocante, hein? Vai arrebentar, Lucas Pô, não sabia que tu levava a gente pra coisa, cumpa Leva a gente mesmo aí Só Droga, não sei o que que eu vim fazer aqui Fica fria, Carla A gente veio aqui fazer a cabeça do Alex E é isso que a gente vai fazendo, tá legal? Não, até parece que você não conhece o Alex, né? Ele nunca volta atrás Escuta aqui, ô Carla Eu casei com a top model do Alex E vou continuar casado, tá legal? Você tem que aprender a batalhar pelos seus lances Tem que aprender a lutar Me adianta? Olha lá, não tá vendo outro no meu lugar? Vou ficar longe que você vai Vou ao banheiro, droga E não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem o passado e nem o seu amor Oi, Lucas Oi, Glória, tudo bom? Bom, mas cê tá elegante, hein? Capa no churro Demais, Lucas Eu não sabia que você ia se vestir tão bem assim É, não adiantou nada Quase que eu fui barrado no bairro Liberei, tá vendo? Mari, Glória Oi, Mercedes, tudo bom? Tudo bom? Eu quero que você me convenci Uma entrevista com o Alex Ele me disse que tem uma novidade sensacional pra mim Mas não quis me dizer o que que era Bom, foi ele que te disse O que que era? Não, a entrevista é só com ele Eu não posso falar nada Eu não posso adiantar nada E o teu amigo, você não vai me apresentar ele? Ele é modelo? Não, não É um estilista de São Paulo Ah, é? Qual é seu nome? Lucas Lucas de quê? Só Lucas Desculpa Obrigado 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 Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Um irresponsável pobre de mim Se eu tivesse pra ficar ou não Meu amor, eu nem juro Que não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas eu não sei se eu tô preparada pra tudo isso Eu vou estar do teu lado Não vou deixar você escorregar Não vou deixar você se desequilibrar Pode deixar Eu vou cuidar direitinho de você, direitinho Eu não quero esse mundo em preto e branco Que eu não posso explicar Eu não quero que a vida venha pronta e ensaiada pra agradar Não sei como eu te falar Mas deixo meus regados por onde você possa passar É, nos juntos da cidade Pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas seja onde for Rio, Palmeiras, Nova, Débora e Paris Eu só quero, eu só quero ser feliz Eu só quero, quero ser feliz